E aí, galerinha do Pipocatec? Eu sou o Maldito Xavier e esse é o Pipoca News trazendo as principais notícias de tecnologia da semana. Quero saber como foi o Natal de vocês. Tudo bem? Tudo legal? Tudo. Oié? Bem, eu espero que tenha sido maravilhoso. Agora vamos às notícias. Querem ficar atualizados? Vem comigo. A Motorola revelou a lista de quais aparelhos da marca vão receber o Android 11. A companhia ainda está atrasada com relação a outras grandes fabricantes de smartphones, mas a tendência é que ela passe a oferecer mais atualizações e mais rápido. Por enquanto, seus modelos principais recebem até duas atualizações do sistema, enquanto os aparelhos mais simples recebem apenas uma. A lista completa dos modelos que serão atualizados está lá no nosso site. O link está aí embaixo na descrição. E aí, o seu está na lista? Cyberpunk 2077 desaponta e vende menos que o esperado, segundo analistas. De acordo com os analistas da Jefferies Financial Group, o Cyberpunk vendeu bem abaixo do esperado. A CD Projekt, desenvolvedora do game, informou que foram vendidas 13 milhões de cópias até o último dia 20. Segundo as expectativas dos analistas, o jogo deveria ter vendido ao menos 16,4 milhões de cópias. Se o Cyberpunk 2077 está entre os jogos mais vendidos do ano, ele também entrou para a lista dos maiores fracassos, devido às reclamações por causa dos bugs que resultaram em milhares de pedidos de reembolsos. Também tem o lance da Sony ter retirado o game da loja do PlayStation, justamente devido ao número de devoluções. Enquanto isso, a CD Projekt não deu detalhes sobre suas próprias projeções de vendas do Cyberpunk 2077, nem informou quantos pedidos de reembolso ela recebeu. O Twitter pôs um alerta de vitórias do Joe Biden em tweets do Trump. Como um de seus últimos esforços para conter a disseminação de fake news em sua plataforma, o Twitter passou a incluir um alerta nas publicações de Donald Trump. A mensagem diz o seguinte, oficiais capacitados certificaram que Joe Biden venceu as eleições presidenciais americanas. A medida foi necessária por causa de um tweet de Trump, onde ele afirma, sem provas, que só perdeu as eleições por causa de fraude eleitoral. O Twitter ainda suprimiu o alcance da publicação para reduzir seu engajamento, mas voltou atrás por considerar que mais pessoas deveriam ficar contextualizadas a respeito do alerta. A ZTE colocou o primeiro celular com câmera frontal invisível à venda. É isso aí. O Axon VIT 5G é o primeiro celular com câmera sob a tela a ser comercializado. A tecnologia já tinha sido exibida pela Xiaomi e pela Oppo, mas a ZTE foi lá e botou o taco na mesa. O Axon VIT 5G é um intermediário premium com ótimas especificações e como o próprio nome deixa claro, ele tem conectividade 5G, ou seja, está completamente preparado para o futuro. O aparelho está sendo vendido por meio de um programa de fidelidade da fabricante. Na Ásia, ele custa o equivalente a 450 dólares. A Google está oferecendo testes gratuitos de Covid-19 a seus funcionários nos Estados Unidos. Todos os 90 mil colaboradores da Google nos Estados Unidos poderão fazer testes semanais para detectar a Covid-19. Os funcionários que trabalham em tempo integral e os internos terão direito a dois testes por semana. Os testes são do tipo PCR e podem ser solicitados pela internet. Depois que o material nasal é coletado, basta enviar o teste para o laboratório e aguardar o resultado. Esse ano, a Google já ofereceu um bônus de mil dólares a seus funcionários para que eles pudessem investir em móveis adequados para a prática do home office. Em paralelo, os Estados Unidos já iniciaram um programa de vacinação anti-Covid-19 para os trabalhadores do setor da saúde. A Câmara dos Deputados da Rússia aprovou na última quarta-feira, dia 23, as legislações que permitem a Moscou bloquear redes sociais dos Estados Unidos. Futuramente, o governo russo poderá ganhar poderes para restringir o acesso de sua população às redes sociais vinculadas a empresas americanas, se elas discriminarem a mídia russa. E poderá aplicar punições severas a plataformas que não apagarem conteúdo considerado proibido. A medida tem como alvas principais redes como Facebook, YouTube e Twitter, que supostamente têm desafiado o governo russo ao rastrear perfis alegadamente ligados ao alto escalão do parlamento. O Twitter fez isso em agosto e foi duramente criticado pelas autoridades. Agora, os autores dos projetos legislativos consideram que as infrações dessas redes sociais demonstram a necessidade de novas regras, que têm o objetivo de aumentar a soberania da Rússia sobre a internet. Depois de passar pela Câmara dos Deputados, as novas regras agora seguem para a votação no Senado. Se aprovadas, poderão ou não ser sancionadas pelo presidente russo Vladimir Putin. Bem, galera, tô zarpando. Por hoje é só. Tenha um ótimo final de semana e eu desejo a todos vocês um ótimo 2021. Esse é o último Pipoca News do ano aqui no YouTube, mas a gente se encontra na segunda-feira lá no Instagram, no Plantão Pipoca News. Forte abraço a todos e... Oh yeah! Tchau! 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 Tchau!